E fala galera, beleza? Hoje com mais um vídeo no nosso canal. E galera, como vocês viram aí o título do vídeo, saiu duas atualizações aí, ou três, não sei, porque hoje passei a madrugada toda acordado, nem dormi ainda. Eu fiquei atualizando, resolvendo o germo do site, das com a divindade, arrumando um aplicativo, foi muita coisa doida, que até agora tá passando só reflexo nos meus olhos. Então, arrumei alguns babados, acho que é CO, sei lá o que é, eu dei um domínio aí, sei lá o que é também, arrumei e ficou da Nike. Agora vocês podem compartilhar o link do site, sem pegar o link. É da Nike. Nosso aplicativo, nosso primeiro aplicativo, Quatro Divindades, conhecido como Planeta Z, ele não podia fazer o que o Pro consegue fazer. O outro, ele não tá mais funcionando, que foi o Planeta Z, ele não tá mais funcionando. Eu encerrei ele ontem, acho que foi, acho que foi ontem, ou foi ontem ontem. Não me lembro direito, mas eu sei que eu encerrei ele e ele não tem como mais funcionar. Então, agora, só no Pro. E o Pro é grátis, então, quem quiser fazer o download, pode fazer aí. E beleza. Primeiro, outro babado, galera. Saiu a nossa organização aí, Quatro Divindades, para PC. Ele tá muito top, só para PC. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês aí, daqui a pouco. Mas primeiro eu vou mostrar os babados, né? Primeiro eu vou entrar no WhatsApp. Vou vir aqui em algum grupo paraguaio, vou vir nesse grupo aqui. Vou mandar esse link aqui. É o link do site. Olha o que vai acontecer. Apareceu uma imagem da Nike e os nomes top. Quando eu compartilho, todo mundo vai poder ver assim. Anteriormente não tinha isso. Anteriormente era sem foto e sem descrição. Era apenas um link. Um link. Só isso. Mas agora ficou personalizado da Nike, né? Então, ficou muito top aí. E agora, vamos ver outros babados. Eu vim aqui no aplicativo Quatro Divindades Pro. Para quem não sabe, ele não vem com anúncios. Ele não vem com vírus. Não vem com registro. E ele é online. Tudo que eu fizer no painel, aquilo vai acontecer também. Então, é online. Como vocês podem ver, eu mudei hoje o papel de parede do fundo. Eu coloquei universo, porque o universo é lindo. Então, ficou da Nike. Então, ficou top aí. Temos agenda com a Divindade. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é só um trailer Paraguai. Como todo mundo já viu, né? Que foi o terceiro trailer Paraguai com a Divindade. Estou pensando em fazer o outro. Mas vou pensar até lá ainda. E beleza, né? Eu vou vir aqui no Blogs. No Blogs, saiu aqui um novo babado. Um primeiro de cima. Aqui, novo babado aqui, ó. Oficial. Novas Esquinas com a Divindade. Lançará 24 de 17 de 2019. Nós estamos dia 11. Por que dia 24? Porque no dia 24 haverá aula. Eu sei. Pobre sofre, mano. Dia 24, as férias acabam. Então, quando quer para dia 24? Porque eu sei que no dia 24 é o dia de todo mundo pagar pelos pecados. Então, vamos lá, né? Eu vou apertar aqui, entrar. Vamos entrar aqui no... Quatro de Vindade. Mas todo mundo pergunta. Mas o site e o aplicativo são a mesma coisa? Não são? Para quem não sabe, o site Quatro de Vindade é a mesma coisa desse aplicativo. Tudo que eu fizer no site vai também acontecer no aplicativo. Beleza. Agora nós estamos aqui, ó. Como vocês podem ver. E olha esse babado. Vocês estão vendo que aqui embaixo, em redes sociais, aqui embaixo, ó. Tem duas mídias. Então, tem duas mídias sociais aqui. Anteriormente não tinha isso. Aí vocês perguntam. Que babado é esse? Que babado? Veja. No aplicativo Planeta Z. O antigo. Tudo que você mexia aqui não funcionava. O único que funcionava era o youtuber e o gmail e o instagram. Mas com o Pro, você tem como usar todos eles sem der algum erro. Tipo, no Planeta Z, nós não conseguíamos usar o WhatsApp. Agora eu vou apertar no WhatsApp aqui, ó. Apertei no WhatsApp aqui, nesse mídia aqui. Está vendo agora, galera? Funciona. No Planeta Z, dava erro direto. Vou apertar aqui e olha o que vai acontecer. Ele compartilha o link do aplicativo aí, né? Deixa eu voltar aqui pra ir de volta. Eu estou pensando em publicar ele lá no Aptoide. Temos aqui o Twitter. Eu não uso o Twitter, mas eu coloquei aqui, né? Quem sabe no futuro eu use ele. Temos o Instagram, eu uso ele, mais ou menos. Temos aqui o Facebook, mas não é um Facebook. Ele é um Facebook, mas de mensagem. O Facebook eu tirei, o Facebook mesmo. E eu coloquei Facebook de mensagem. Eu só mudei o ícone, que foi essa imagem aqui, como vocês podem ver, né? Deixa ele subir aqui sozinho, né? Porque está carregando o negócio lá embaixo dele. Eu apertei ele sem querer e ele subiu assim lento. Mas beleza. Temos aqui o Facebook. Vou apertar nele. Ele parece que o Facebook é líder, like, se é o nome daquela coisa. Mas é de mensagem. Olha aqui, eu vou apertar nele, ó. Eu acho que eu apertei, né? Espera aí. Ah, apertei agora. Agora que eu estou viajando aqui, né? Pelo visto, eu mexi alguma coisa aqui que deu problema, né? Traduzindo, eu não coloquei nada. Eu só coloquei um ícone. Só isso. Só. Tem razão de não estar funcionando. Era para me ligar nessa parte. Está vendo? Quando você mexe demais, quando eu vou num painel, uma de coisa, você se esquece dos babados. E estava funcionando. Mas eu vou arrumar daqui a pouco. Quando eu enviar esse vídeo, quando vocês entrarem, ele já vai estar funcionando. E agora vamos vir aqui, nesse roxinho aqui, onde tem uma carta. Vou apertar nele aqui. E olha o que vai aparecer. Como está gravando? Está gravando? Apareceu essa abinha aqui da Nike. E aqui diz, nova publicação. Veja agora mesmo essa nova postagem publicada pelas Quatro Divindades Oficial. Galera, nós estamos usando agora o Facebook. Comecei a usar ontem o Facebook. Está eu e o Shadow Boys. Que é o carinha rostinho da série. E eu e ele estamos usando lá o Facebook. Estamos publicando alguns babados. Então, quem quiser ir lá no Facebook, aperta aqui no like. E quando você está perdendo o like aqui, no like, vai aparecer esse babado aqui. Você coloca sua senha, o seu e-mail aí, para você fazer o login lá no Facebook e seguir nós no Facebook. Vocês vão poder ver nossas novas publicações, fotos, vídeos. Eu estou pensando em fazer hoje mesmo uma live lá no Facebook. Jogando lá, etc. E é muito da Nike. Agora, com o BB também, né? Deixa eu apertar aqui de novo aqui, né? Que eu não vi. Como vocês podem ver, tem dois botões aqui. Leia agora. E aqui diz depois. O depois é ignorar. E o leia agora é para você ver os babados das novas publicações que nós estamos apostando aí. E etc. Então, é para isso que você precisa primeiro também curtir nosso Facebook. Pois, como vocês podem ver, aqui ele não notifica. Então, qualquer coisa que nós publicar, não vai chegar aqui embaixo, né? Então, no Facebook é melhor o que vocês vão ver lá, o que vamos publicar e etc. E aí você já fica logo atento se vai sair algum babado daqui. Aqui, ó. Isso aqui é novo também. Novas esquinas com as divindades. Lançará. Blá, 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 blá. Já tem... Dois pessoas comentou aqui, né? Dois pessoas comentou aqui. Deixa eu ver aqui embaixo. E galera, não precisa ter medo não. Porque o nosso site, o nosso aplicativo, ele não possui vírus, nem negócio de hack e etc. Não possui isso. Não temos acesso. Não temos acesso à sua senha. E o seu e-mail... Bom, viu? O seu e-mail, nós não temos acesso. Nem o e-mail, nem a senha, para falar a verdade. Então, não temos isso. E é completamente seguro. Até o próprio Google, ele já mostra lá em cima, no link do site, ele mostra que é seguro. E não envolve... Não envolve... Como é que se fala, mano? É... Negócio de espalhar dados. Então, a Google já diz tudo, que o site é 100% seguro. Não possui vírus, nem babados. Babados tipo hack e etc. E muitos babados. Vão ver onde está. Um tal de Daniel Ticolé. É... Ele comentou aqui, ó. Então, é da Nike, mano. Então, só foi isso mesmo. Eu resolvi também... Dois erros aqui, né? Dois erros, não. Três erros. Que foi em games. E dois erros da página inicial. Olha aqui, ó. Pra quem não percebeu, vocês estão vendo a letra. A letra ficou pequena e também não ficou muito... É... Com muita cor. Por causa que eu tenho uma... A pior mania que eu tenho é ver o modo de letras. Tudo pequena. E as outras grandona. Aí eu fico... Eu fico dignado. Então, eu resolvi esse problema aqui, ó. E deixei todos iguais. Pra ficar da Nike. E galera, o nosso site aí... Chegou a mil... Cento e sessenta e nove visitantes aí. E etc. Então, valeu aí, galerinhas. E tá aqui também o canal das Codas de Divindade. Que é o meu aí. O canal do Flash Black 2005. Ele sumiu do WhatsApp. Não avisou nada de ninguém. Eu mandei pra ele um comentário aí no youtuber. Ele nem respondeu. Ele não sei o que aconteceu. Não sei se ele tava sem internet. Já faz uma semana que ele tá sumido. E não sei. Se até 2020 ele não voltar. Eu vou ter que... Tirar ele da equipe. E achar alguém. Alguém eu já tenho. Eu já tenho em mente alguém, né. Que é o meu irmão. Eu já tenho em mente. Mas daqui pra lá eu vou ver, né. Então... Muito babado. O Shadow Boy. Ele tá online direto. Mas... O cara... Mal publica vídeo. E tá... Ele tá perdendo muitos inscritos com isso também. Eu já avisei a ele. Que se não publicar vídeo vai perder muitos inscritos. Ele... Ele não jogou. Ele jogou só com... É... Com MCPE normal. Sem hack. Que ele ficou viciado agora em ser pro. E fica jogando em servidores aí de MCPE aí. E ele tá jogando agora Firefighting. E eu não jogo porque o meu celular é uma porcaria. Então... É da Nike. Resolvemos também o problema do denúncia, abuso. Colocamos mais opção. E arrumamos alguns erros também. Do denúncias, abuso. E aqui embaixo tem as skins da sua divindade. Que são as skins que nós usamos. E também... Quer dizer... Nós usava. Onde as quais as divindades nem existiam ainda. Quer dizer... O nome não existia. Era quando nós era chamada de V9. E eu... O mais bonito... Era chamada de rei dos hack. Aí a forma acabou. E etc. E aí nasceu com as divindades. Enfim. Então... O notícia... O notícia... Ele sairá hoje do site. Pois... Nós já temos notícia aqui, ó. No roxinho embaixo. Então nós vamos tirar ele do menu. Para não criar dois. E... Só isso mesmo, galera. Então... Até o próximo vídeo. Opa! Antes de eu ir, né? Deixa eu mostrar para vocês aí, galera. Como está... O... Quatro de Vindade... Em PC. Para quem tem PC aí, né? Quatro de Vindade... Olha como ficou top. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Todo mundo já sabe... Que quatro de Vindade... Para Android... Ele possui uma rede social embaixo. Que são atras quadradinho embaixo. Está vendo? Olha aqui embaixo. Isso daqui é para mobile. Mobile é celular. Então... Observe o que vai acontecer agora. Se eu colocar para... Computador, maluco. Para PC. Olha o que aconteceu. Vocês viram uma macumba estranha? Então... Vamos ver se eu abrir aqui, né? Olha aqui, ó. Aparecer os negócios doidos. Apareceu uma rede social... Do lado... É... Do lado aí da foto aí. Vocês podem ver, né? Agora... Eu coloquei... Rede social para PC. Agora existe para Android e para PC. Então... Está aqui, ó. Tem até Discord. Pena... Pena que o meu para Android não tem Discord. Só tem aqueles recomendados. Mas para PC... Aparece até o Discord. Eu fico dignado com coisa dessa. Temos aqui o chat. Para quem quiser conversar com nós. Trocar com os babados. Está aqui, ó. Temos aqui também... O botãozinho roxo aqui, ó. Escrito o nome quase a divindade. Que é o botão de notícia. E... Só isso mesmo. Então ficou muito top. Então... Ficou da like. Quando houver Natal... Esse site aqui vai estar nevando. De verdade mesmo. Vai estar nevando. De verdade nevando. E... Eu já usei... Essa neve... Em 2018. No meu outro site. Chamado Gantube. Que eu mal uso. Mas... É da Nike. Então ficou muito top. Como vocês podem ver aí, né, galera. A atualização. E... Só isso mesmo. Quem gostou do meu canal. Compartilhe. Ative o sininho, galera. E galera. Quem puder aí... Nos divulgar no YouTube aí. É... Você ganhará... Onze inscritos. Sabe como é, né? Onze inscritos, mano. Onze inscritos oficiais. Divulgue nós. Ou... Mande algum link aí. Compartilhe. Tanto faz aí, galera. Divulgue aí. É... Nosso site. O nosso plano YouTuber. Que nós lhe damos. Onze inscritos oficiais. Permanentemente. Então... É da Nike, né? E... Até o próximo vídeo. E fui. E...